oi, então como vocês viram no primeiro tempo do vídeo hoje é o dia que eu vou começar com um vlog do meu aniversário da minha viagem, hoje é dia 12 de dezembro e segunda-feira, são agora e tal, não sei agora, mas já, eu vou traçar o cabelo e eu vou gravar todos esses procedimentos, como eu já disse num outro vídeo, mas já, hoje eu vou traçar o cabelo e vou gravar, depois na quinta-feira, depois na quinta-feira provavelmente vou buscar o meu vestido, ou talvez hoje, não sei, e também gravo, mas já, é isso. Depois de alguns dias, se não me engano, o último take foi na segunda-feira, hoje é sexta-feira, eu faço antes amanhã, faltam duas horas para eu fazer antes e pronto, eu já não sei, como vocês já viram, já fiz as unhas, não gravei nada disso, mas enfim, eu vou deixar aqui como é que as minhas taças ficaram, porque tipo, é bom, vocês conseguem ver, mas tipo, eu vou deixar aqui, e as minhas unhas ficaram assim, então é boi fofinhas, eu também, boi, 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 e também gostei muito das minhas taças, mas pronto, só para dar uma informação, amanhã então o meu aniversário, ainda não sei se vou gravar muito do meu aniversário, porque eu acho que eu não quero, não sei se vou querer fazer um conteúdo assim muito coiso para um aniversário, mas o que eu puder gravar, o que eu quiser gravar, eu vou gravar, mas pronto, amanhã, amanhã vou fazer o teste de Covid, eu me vou gravar, porque isso faz parte da preparação da viagem, eu já arrumei a mala, queria ter gravado, mas foram em dias muito agitados, foi nessa semana, essa semana foi muito agitada para mim por causa da escola, e porque tinha o meu aniversário, e a viagem agora para o fim de semana, vou ficar de férias, então não deu, queria gravar tipo a arrumação de mala e blá blá blá, mas não deu, mas pronto, amanhã, amanhã, como já disse, vou fazer o teste de manhã, as minhas amigas vêm para cá, nem indo para aqui para casa, às 17, 16, e aí vou dar um meio com uma minha festa de pijama, e depois no domingo elas vão-se embora, e pronto, vamos lá, estou a gravar, estou a gravar, e pronto, ignora isso a minha mãe no fundo, e já, e estou mesmo feliz, não sei se eu tomasse a ciência para amanhã, ou para a segunda-feira, mas pronto, era só para dar meio que uma atualização sobre tudo isso, então pronto, esperem os próximos techs, porque eu não vou estar aqui a dizer o que é que vai acontecer, porque nem eu sei, só sei que vou fazer o teste de manhã de Covid, de manhã, para o meu gravar, e já. Então, hoje é o meu aniversário, sábado, 17 de dezembro, são agora 10h56, e como eu tinha dito ontem, no último take, vou fazer o teste de Covid, e pronto, e mais coisas aqui, não tenho muito para mostrar, mas eu estou muito feliz, não acredito que eu tenho 16 anos, não acredito mesmo que eu tenho 16 anos, assim, é mesmo, enfim, mas pronto, vou fazer o teste de Covid, depois de fazer o teste de Covid, tenho que ir à costureira, que a minha mãe vai buscar umas coisas, depois tenho que ir ao líder, e vou gravar esses procedimentos, então, acho eu, se eu não me esquecer, eu vou gravar, E é isso, até agora, mais nada. Já fiz o teste, Olá, então, eu esqueci desse vlog completamente, eu cheguei à casa, depois de ter ido ao líder com a minha mãe fazer o teste, não sei o que é, já agora eu vou testar o negativo, obviamente, mas pronto, já estou preparada, agora estou esperando as minhas amigas atrasadas, era suposto estar em R$17, o que era shampoo? São 17 e 5, 17 e 5, mas era, para estar aqui as 17, olha, enfim, mas já está tudo pronto, a minha mãe me fez uma surpresa de bolo, porque eu não sabia, onde é que, tipo, iam fazer um bolo, ou se ela ia comprar um bolo onde, mas já, na verdade, surpresa aqui, eu gostava, um bolo, tem só um bolo, que lindo, eu vou vos mostrar para quem fez esse bolo, está muito lindo, muito lindo, e Zeda, E happy birthday Mas pronto Está bem lindo Então, eu te edito esse vídeo nesse exato momento Só para dizer que eu vou deixar alguns takes que eu fiz no dia do meu aniversário Não vi tipo takes, takes, takes tipo para o YouTube Mas são os takes que eu fiz Alguns eu fiz para o YouTube, alguns não Mas eu vou por aqui só para preencher um bocado o dia do meu aniversário Então, olá Hoje é dia 18 de dezembro Ontem foi o meu aniversário, como vocês viram No último take, né? E eu não gravei muita coisa porque também não era em tweet mesmo Mas pronto, as minhas amigas vieram cá Elas dormiram aqui comigo Vamos às velas E foi um ambiente, sim Porque também dava para dar alguma coisa Mais do que isso Porque vou viajar Hoje praticamente Mas pronto, foi muito bom Muito, muito, muito bom Agradecer às pessoas que tiraram Um seu tempo para me parabenizar A verdade é mesmo Muita gente que eu não esperava Uma da gente daqui do YouTube Como quem está aqui do YouTube Falar, me parabenizou Isso é muito bom para mim Porque eu me sinto de alguma forma Importante na vida de algumas pessoas Então, talvez isso seja A ser um bocado clichê Mas enfim Estou muito idosa agora E eu vou ter que acordar aí Por volta das 3h30 Porque vou O meu pai vem me buscar a casa às 4h e tal Para tentar estar lá Desculpa Minha mãe está a fazer barulha no fundo Enfim Ok Para Ignorem isso Estou a arrumar as malas E pronto Para tentar estar lá às 5h Mas vou Se não me engano Saí às 7h20 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 Ou 5h30 7h20 7h20 São 7h20 Nos embarcaram Embarcamos Já se fez o check-in Não tem a meia-noite Hoje Já se fez o check-in Não estava a conseguir fazer As mestiza que fizeram Mas pronto Já se fez o check-in Como eu tinha dito Que eu não estava a conseguir gravar A arrumação de malas Mas pronto Eu vou já mostrar Vou levar uma mala de mão Uma mochila E duas malas Tipo E duas malas Tipo As normais Que não são As de mão E pronto Já disse a hora Que vou acordar E É isso Eu estou ansiosa Mas ao mesmo tempo A fichinha não me caiu E eu estou calma Acho eu Mas tipo Eu não sei Mas eu estou normal Porque Eu sinto que a fichinha não me cai Que depois de alguns anos De dois anos Eu vou para Angola E por isso nesse momento Eu estou muito calma Tipo Normal Até parece que eu estou mal A arrumar Para amanhã A escola Então Está sendo muito estranho Mas ao mesmo tempo Eu estou feliz Obviamente Mas ao mesmo tempo Está sendo estranho Porque Eu pensava que hoje É que eu fiquei a semana toda Não O princípio de dezembro todo A falar Com as minhas amigas Com a minha mãe E o meu pai Sobre isso Tipo Muito ansiosa Quando eu falava Eu ficava muito ansiosa E eu já estou tipo Normal E eu não estou a conseguir perceber isso Mas enfim Eu acho que a fichinha não me cai Isso é coisa Porque Tipo Durante esse tempo todo Eu ponho na cabeça Pronto Vou viajar Meu aniversário Não sei o que Já agora eu tenho 16 anos Também não estou a acreditar nisso Mas enfim Viaja Tipo Mas agora que chegou o dia É que faltam literalmente horas Para eu viajar Faltam literalmente horas Para eu ir para Angola Para estar em Angola E eu Simplesmente estou normal Não estou a ter uma coisa Mas enfim Não vou falar só muito sobre isso Porque vocês não querem ver isso No vídeo Mas é Como eu tenho vos dito Eu vou levar Essas duas malas Que estão aqui Essa pastinha Que vai comigo Tipo aqui E essa armchila aqui Que vai Uma suete Que eu já pus aqui Tipo se eu tiver frio Numa coisa Mas carregadores E uma computadora E depois Eu vou levar Essa mala de mão aqui É quase não Nem sou o barulho Que a minha mãe está a fazer De fundo Isso aqui Tipo de mão Nem nesse caso Então a mão vai ser Essa mala Como sei agora A mochila E essa pastinha Pronto E é isso A de mão ainda não tem Basicamente nada Mas tipo São coisas básicas Com aqui dentro Tipo Umas chinelos E coisas que Pronto Não vão na de mão E agora Falta Eu pus o meu carregador A carregar O meu computador A carregar É porque o meu carregador A carregar E pronto Depois aqui Eu tenho isso Que eu não arrumei Que é a minha Watch bag Tipo Que tem Escova de dentes Escova Tipo de cabelo Creme Tesorizante Perfuma E aí Estas são mais Assim E eu acho Que até agora Não tenho nada Para mostrar Eu acho Que até agora Que eu comecei a gravar Se eu estou Mãe ansiosa Só acho Que está Mãe De um Mas enfim E aí Isso é tão estranho Enfim Eu não acredito Que eu vou Para a água Não acredito Bom dia São 4 da manhã De dia 19 de dezembro Já estou pronta Eu estou pronta Eu pus esse topo Nas calças E nas mãos De short Porque é o único Tenho iscova de Não sei Eu estou Eu não sei Não sei o que é Que eu estou a sentir agora Sério Mas enfim Vamos já sair de casa Mas depois Só estão A fechar as malas Com os cadeados Não consigo acreditar Estou um bocado A tentar perceber O que está a acontecer Mas Enfim E aí Prontos Vou continuar a filmar Também Uma lindinha Vou sentir Porque obviamente Vou pôr um casal Por cima Nem porque assim Não sou de ferro Porque não sinto frio Só vou com essa blusa Porque quando chegar em Angola Vou tirar o casal E ficar com isso Porque São temperaturas Estão muito diferentes E é isso E pronto Já estou pronta Acordei às 3h50 São 24h E não sei Não consigo ver Porque pronto Estou dela Mas enfim Fiquem aqui Então nós já estamos aí Para o aeroporto Está literalmente Muito escuro Ainda São 4h58 E enfim Não sei o que dizer Sobre mim Porque eu não sei O que eu estou a sentir Um beijo Feliz Ao mesmo tempo Com medo Estou com uma mistura De sensações De sentimentos Não sei mais falar Mas enfim Mas a entender É Mas a É Eu E 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 Eu adoro uma breve atualização, já não tô como pai, agora eu tô aí para a porta de embarque para fazer a imigração, acho eu, já passei tipo raio-x e não sei o que, agora eu vou passar pela imigração e já chorei porque, enfim, aí a zela, mas tá sempre, tá sempre bem, bem mais fácil do que eu pensava e agora eu preciso parar de gravar porque eu acho que é isso Não sei se vocês conseguem me ver a forma já que pulamos há algum tempo E... 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 E E... Então, olá! Eu já cheguei em Londres há muito tempo. O que era só? Foi em 1026 e eu já cheguei aqui na casa dos meus primos. O que é que é para ser? Oi pessoal! E pronto, foi isso. Às vezes eu fui bem cansativa, mas foi suave. Eu estava com mais medo, mas foi o caso que o veio muito bem. Durante o voo teve uma pequena turbulência... Epai, ignora isso, esse parís, Maga. Teve turbulência e aí nessa altura eu fiquei com muito medo. Mas também correu tudo bem. E pronto, e agora vocês esperem só pelos outros conteúdos que eu vou fazer aqui em Angola. Está tipo tudo igual, tudo igual. A minha caixa ainda não caiu muito bem. Mas pronto, olha a calça. Olá pessoal! E é isso. E nós agora estamos a esperar do nosso primo, que já não vim tipo há 5 anos para aqui porque ele vive na Inglaterra. Não sei. Hoje chegou eu, vai chegar o meu primo, a minha mãe vai chegar a minha mãe. E é isso. Um beijo. Talvez eu ainda continue a gravar esse vlog. Um beijo do coração. Um beijo. Deixa o elástico. Aqui vem o sininho de educação aqui embaixo. Um beijo do coração. Aham. Faz o que? Um beijo. Um beijo. Um beijo. Mas eu acho que eu vou querer agradecer o look. Se estiver muito grande, talvez faça uma parte de dois. Kiara, e viste mesmo para aqui? Se estiver muito grande, faça uma parte de dois. Mas se não, continua... Não, Kiara! Olá! Então, depois de muito, muito, muito tempo... Enfim, depois de muito tempo, eu apareci aqui, né? Vou explicar um bocado do porquê. Eu não quero alongar muito esse último take aqui, mas pronto. Eu vou explicar um bocado do porquê de não ter gravado as minhas frases em Angola. Então, assim, dá uma expressão muito... já, mas pronto. Eu preferi fazer esse último take. Então, eu fui para Angola, né? Como toda a gente já sabia, como vocês viram nesse vlog. E, ah, eu fui para Angola no dia 19. Voltei no dia 9 de janeiro. E fui no dia 9 de dezembro. E... No dia 9, não. Voltei no dia 8 de dezembro, de janeiro. E pronto. Eu, pronto, fui para Angola. Não sei o que eu estou falando muito pronto. Eu fui para Angola e passei essa temporada toda mal. Não gravei nada, tipo, de conteúdos, de vlogs. Eu sei que eu disse que eu ia gravar. No princípio do vídeo eu disse. Num dos takes, assim, para o princípio do vídeo eu disse que eu ia gravar. Munda coisa é fazer muitos conteúdos na Angola, mas tipo... Eu não sei muito bem o que aconteceu comigo. Eu simplesmente não gravei nada. Eu fui, passei, fui para o Monsulo, fui para a Fortaleza, fui para... Epa, passei, né? Pronto. Fui ver as pessoas que eu queria ver e essa cena toda. Mas eu acabei por... Epa, ignora isso aí. Eu acabei por não gravar. Tipo, é para eu viver. E não gravei. Eu gostei muito de eu ter ido para Angola. Tipo, muito, 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 muito mesmo. Muito. Foi muito bom. Eu precisava disso. Foi muito, muito bom. Eu queria ter gravado um ano novo, um ano natal, essas coisas. Mas não gravei. Eu simplesmente vivi o momento e deixei a câmera de lado. E até porque também eu estava sistematicamente sem espaço em Angola. Porque tudo o que eu via, eu tirava foto. Eu via um candongueiro de lá em Angola, eu tirava foto. E eu estava sem espaço. Tipo, estava sempre sem espaço. Mas pronto. Aconteceu... As pessoas que me seguem no Insta viram que eu postei algumas coisinhas também que foram muito... Eu não... Eu esqueci das redes sociais quando eu estava em Angola. Não postei praticamente nada. Postei uma vez quando eu cheguei, tipo, para... Pronto, para toda a gente saber que eu estava em Angola. Depois postei uma vez que eu fui ao... Ao Mussolo. Depois postei ainda a mim no... No Natal. E depois... Não postei nada mais. E eu fiquei, tipo, quase um mês em Angola. Eu fiquei... Três semanas. Não me engano. E aí simplesmente esqueci das redes sociais. Não me engano. Não me engano. É para aí. Viver o momento. Não vou explicar muito. Mas antes que acabe esse vídeo, eu queria vos dizer que a minha tia, a irmã da minha mãe, Que é a tia da casa onde eu fiquei em Angola. Ela tem uma loja chamada Espaçozela. E... Pronto. Eu queria fazer uma manhã com uma felicidade aqui. Para vocês irem para lá. Ficarem uma boa vida. Tipo, a loja é de... Eu vou deixar aqui o Insta deles. Vou encostar para aqui. Vou deixar aqui o Insta deles. A minha tia vende coisas muito, muito bonitas. Ah, sério. Não é porque era a minha tia. Mas assim, essa loja merece muito mais reconhecimento do que ela já tem. Porque ela tem muito reconhecimento. Então, pronto. Eu vou deixar aqui o Insta dela. A loja está... Está localizada no Condomínio Boa Vida. Na área comercial. Pronto. É de moda feminina e masculina. Eu estou a ler aqui. Outra coisa do Insta deles. É moda feminina e masculina. Ela vende peças decorativas e artigos de cozinha. Muita gente vai pensar que esse Zela, porque o Espaço Zela vai pensar que é o meu. Mas não, não é o meu. É da minha avó, que é a mãe da minha mãe e da minha tia. Então é em... Tipo, como é que se diz? Em homenagem a minha avó. Mas pronto. Ela já é muito boa. Ah, sério. Visitem. Digam às vossas mães, aos vossos pais. Porque lá também vende... A minha tia vende roupas masculinas e de criança. Então digam às vossas mães, aos vossos pais. Vocês também. Minhas seguidoras, tipo na nossa faixa de idade, 15, 14. Já tem coisas muito, muito bonitas. Tanto para a nossa idade quanto para a idade das nossas mães e pais e irmãos mais pequenininhos. Então, já. Visitem lá. A loja que é muito boa. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Eu deixo... Não foi o vlog mais organizado do meu canal, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Mostrar um bocado o meu aniversário e a minha ida para Angola sozinha pela primeira vez. Mas pronto. É isso. Um beijo. Sigam-me nas redes sociais. Deixem like. Subscrevam. E eu juro que eu não vou ficar mais muito tempo sem gravar para este canal. Eu juro. Eu prometo. Eu prometo. Já tem aqui um vídeo aí na minha cabeça que eu vou gravar. E em fevereiro também vai sair. Mas pronto. Ative o sininho das notificações. Continuem a partilhar o nosso canal. E... beijinhos. Ah! E feliz ano novo. Porque ainda não apareci em 2023 aqui para vocês. Feliz ano novo para vocês. Um bom ano para toda a gente. e beijinhos. E aí